Em a cidade de Simonese, policiais militares salvaram a vida de uma bebê de apenas nove dias, né? A gente vê o momento aí das imagens, né? A turma aplaudindo, né? Ela engasgou e não conseguia mais respirar, né? O Miguel conta detalhes pra gente. Ei, Miguel, que livramento, hein? Pois é, Nico, depois de tantas notícias ruins, notícias tristes, tragédias, agora uma notícia que não só aquece o coração dos pais, o coração dos policiais, mas também o nosso coração, né? Uma bebê de apenas nove dias, salva pelos policiais militares. Pois bem, este caso foi ontem à noite, no bairro Vista Linda, em Simonésia. A PM informou que estava na localidade quando foi procurada pelos pais desesperados, informando que a bebê havia se engasgado. Então, um dos militares fez a manobra de ressuscitação e, rapidamente, a criança reanimou. A gente vai soltar o áudio do vídeo. Pois bem, Nico, após todo este procedimento aí, os policiais militares, junto com os pais da menina, foram para um hospital da cidade, onde a criança recebeu o atendimento especializado, Nico. É, e eu sabia que você tinha uma notícia boa pra nos trazer hoje, Miguel. Não é possível que você ia me castigar na sexta-feira, né? Sexta-feira santa, só que noticiaram ruim. Ah, você trazendo aí a esperança. A Páscoa significa passagem, né? É, é esperança, é uma nova vida, uma nova possibilidade pra aquela pessoa que está em casa lá, talvez desesperançosa da vida, né? Aí você está mostrando um sinal aí, a bebezinha teve vida, então há possibilidade pra gente ainda... Obrigado, viu, Miguel, por esse consolo no finalzinho aqui desse segundo bloco. Obrigado, Miguel Brás! Obrigado, Miguel.